Eu acho que a igreja deu um boom, a igreja melhorou, eu acho que a igreja melhorou, a igreja com a pandemia, eu acho que a pandemia deu uma chacoalhada na igreja nesse aspecto, principalmente igrejas que não usavam nada de mídia social, aí as igrejas perceberam a importância de usar a internet para pregar para aqueles que não estavam podendo estar presencialmente na igreja. Aí, na pandemia, ela deu esse boom, fez a igreja correr atrás de filmagem, a igreja correr atrás de internet, como é que faz um culto ao vivo, como é que faz para transmitir, investir na igreja, começou a investir em equipamento para isso, então a igreja brasileira está despertando para esse lado ainda. Você sabe que o Brasil é atrasado no aspecto tecnológico e muita coisa. Se você comparar a igreja americana com a igreja brasileira, meu Deus do céu, a igreja americana está mil anos na frente a nível de cabeça, de tecnologia, de avanço, está tudo na frente. Então, o Brasil, aqueles que copiam as coisas de fora conseguem até avançar, mas muita gente que está aqui ainda está caminhando com o passo devagar, ainda tem muita religiosidade em nosso meio, que acha que não pode falar na internet, pregar na internet, falar de Jesus na internet. Tem gente que acha que se fizer isso vai estar forçando. Eu já ouvi gente dizendo, não, eu sou pregador, mas eu não coloco lá na internet, que eu não preciso disso, é Deus que vai abrir a porta, ok, é Deus que vai abrir a porta, mas você precisa entender que Cristo está onde as pessoas estão. E eu não tenho dúvida que se Cristo estivesse nessa geração, ele ia estar na internet pregando a palavra. Por quê? Porque Cristo está onde estão as pessoas. E se tem um maior número de pessoas hoje na internet, Jesus ia estar ali pregando a palavra. Jesus ia estar ali falando a palavra. Ele não ia perder a oportunidade de lançar a semente. Então a internet é um instrumento fenomenal para que vidas sejam transformadas, entendeu? Hoje eu prego para mais gente na internet do que dentro da igreja. Eu já tive a oportunidade de pregar em eventos para mais de 10 mil pessoas, que para mim, presencialmente, é muita gente. 10 mil pessoas é muita gente, mano. Pô, na internet eu já falei para mais de 5 milhões. Tem vídeo meu aí batendo mais de 6 milhões na internet. Olha quanta gente parou para ouvir, entendeu? Como é que você vai botar 6 milhões dentro do ginásio? Você pensa... Então a internet é uma ferramenta que, se você souber usar, você vai alcançar muita gente. E é gente que não está só no nosso nicho. É gente que não é só da igreja. Você vai alcançar gente de outra religião, você vai alcançar gente que está no presídio, você vai alcançar gente que está na rua, gente que está... Sabe? Você alcança gente de tudo quanto é lugar. de outro país, de outro estado, de outra cidade. Gente que, às vezes, está em outro país que não fala nem a língua brasileira. Mas tem um brasileiro lá que vai ouvir você falar essa mensagem, vai escutar. O YouTube é uma ferramenta que alcança a gente do mundo todo. Isso aí...